Ah, dá pra voltar, né? Faz o que o BT gosta de fazer, só beitar. Dá pra vender, esqueci. Dá pra vender, até senão eu vou ultrapassar. Costume, é. Flechei já? Tá muito cego, tá muito cego. Tá. Confia. Bora, 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 bora. Ah, eu vou beitar já, velho. Não vou abrir primeiro nem a pau, velho. Nenhum ângulo. Ó lá. Nossa, eu já cheguei tomando o amigo. Um banco. Caminhão em banco. Caminhão em banco. Peguei o do banco. Opa. Nossa, tem um tapinha, mas tomei, velho. Um tapão. Menos setenta, dois. Menos setenta. Menos setenta. BT e Limear, eles conseguem ser mais Baker ainda, velho. BT e Limear. Comer atrás de tu. Se tivesse, mira. Valeu, valeu. Caralho. Caralho, o Bruno lá, ó. Tá lagado aqui. Quatro kills pro homem. Caralho. 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 O que é isso, bicho? Dois de vida, o velho Vamp, na ligação. Dei dois tiros de igual nele. Olha, lá vem. Tá, velho! Ele morreu, Limea. Tá aí, ó. Olha o homem, ó. Ele ressurgiu. Valeu. E aí, galera? Onde que ele é? Onde está ele? Vamos, vamos. Tec-9, sapão. Tec-9, colete, sapão. Flechzinho, tec-9, colete. Aí, não dá. O jogo não está deixando eu comprar flash. Lego de militar, sem flash. Ó, vem. Vai, vai. Ó, ó. Você vai meio que fazendo curva, ó. Você vai fazendo curva. Vai, vai, vai. Ó lá. Flechinho. Nossa. 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 Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Fala aí. Tá, foco. Cimento, cimento, cimento. Cimento, 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 cimento. Cimento, 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 cimento. Cimento, cimento, cimento. Hmm. Tem um dentro da liga. Ai, caiu. Falei, você matou. Cancela, cancela. Maligando. Mota. Mota o rua. Pegue esse 4, pegue esse 4. Um ganheiro. Um, um. Liga, liga, liga. Paralho. Eu não sei o que eu fiz. Me prendi dentro da smoke. Tomei a HE no pé. Vamos cantinho, Jota. Só se tiver fundo. Pode ter fundo, tá? Não sei. Ah. Planta caminhão. No meio do caminhão. Cuidado, rua, tá? O Jota pode vir da rua. É, é um banco, um banco e uma lixeira. Um chegando. É, o outro chegou a lixeira agora. É. Passagem é minha. Pode ficar. Pode ficar. O jogo é meu. É dele, ó. Se passar, eu olho. Se passar, eu vejo. Vai, vejo. Cheira. Beleza. 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 Dropa uma? Jogou demais. E o Danilo? Eu acho que eu posso lidar com isso. Joguei o fim, negão. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Dropa uma pra mim, Danilo. Aí, eu dropa, dropa. Já tá, já tá. Oi? Danilo, fake surdo, velho. Fez que nem ele fez na partida. Se escondeu. O Mick tá zoado. E às vezes eu não escuto você direito, não, mano. Grinado. Grinado! eu tô olhando devagar assim e tem um com saída não consigo para base e quatro é deles mais uma rua pega o avançado rua peguei fundo também tá vai ter mais um peguei na dúvida se eu tava escutando esse cara ou não tá ligado aí tem um no canudo avançado joga ó dá para pegar assim eu tava perto ali perto da liga vou voltar para fora para fora para fora vai na frente aí para o pão eu tenho um esmoquei ainda segura uma caminhão foi aonde aonde eu cheiro 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 tava na rua a gente fez muito barulho é accedor bora 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 eu vou flechar lá agora Tem duas TEC9, ó. Aqui, azedo, velho. Você apaga pro japa, se tiver. Meleiro. Nossa, meu Deus. Ah, dá não, velho. Dá não, velho. Se essa flash não é troll, eu não sei o que é troll, velho. O BT segue a gente. É, ele flash no meio do canudo. Não, velho. Se isso aí não é troll, eu não sei o que é troll, velho. Não sei o que é troll. Que bang é essa? Não banga ninguém, só banga o time, pô. Banga o cara que tá no... Sério mesmo, dá até triste. Se isso não é de propósito, eu não sei o que é, velho. Vocês desligam o microfone, pô. Coisa de... Tá no freezer. Fala tudo que é pra fazer, não faz. Bang, bangou cinco do time, um do CP. É, não, mas se bangou. Se bangou, se bangou. Não, mas você joga na nossa cara, mesmo virado, velho. É, eu virei também. Não, tem quatro caras falando que o negócio é horroroso, mas ele não... Não, não tá com mais. Não tá com mais. Calma, mata a CT, pessoal. Tem um lado aqui pra tudo. O GT-6, é uma M4. Cara, as vezes quando vocês apertam o mic pra falar Pra mim só escuto Tipo, o final da frase que vocês estão dizendo, tá E aí, vamo falsar tudo? Bora, bora É o drop Chegou eu? Olha lá, é uma W Tá certo Vai levar, tá na direita do banheiro Uma guerra É calado Ué Mocou banheiro Pega a topa aqui Pega, pega Um avançado fundo Avançou fundo, avançou fundo C4 com ele fundo Acho que ele recuou, acho que ele vai lá Mais um fundo Um atrás do bomb Mais um subindo, mais um subindo Subindo lixeira Lixeira, lixeira Foi lixeira O outro foi pro banco E não esquece que tinha um do fundo Banco e fundo Tem grana O Danilo dá pra dropar um Pra quem tem 3, 400 Lugão aí Vambora 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 A gente tá morrendo muito cedo Vamo parar a mira Vambora 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 No bomb No bomb Espera garotinho Tem um flash ainda Flash é pro lado do banco Vamos plantar pra te ligar o time A bomba foi plantada Banco? Eu também não sei de onde foi isso Provavelmente o banco, ele é a toro? É, me parece ser do banco Fundo, 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 fundo Banheiro, que fundo que é? Tá aqui Previsa, ué Tamo no jogo Tá no jogo Tá no jogo Vou comprar só uma smakezinha Que a smakezinha tá good, né? Olha Beleza hein galera, bora Beleza hein galera, bora Na beli tá pegando aqui ó Bele Toma Foi Luz Flashback O vamp de AWP aqui no sapão Morto, sapão Ah, tem redondo, redondo É up Tá nos tóxico Tóxico out Nice, morreu Que isso, tô só lá na rua Acho que correu pra liga, tá? Gal tem que pegar, Gal tem que pegar Só fica aí Nada liga, Gal Pera, era esse aí Outro na liga, na saída Caiu arma já, caiu arma Caiu Vou girar pra A, garotinho Gira aí Tá onde? Tirei com duas armas, ele tá em choque Que isso, ele acha que é os dois aí Vou plantar pro banco Olhando aqui banco e se sobe da B Cara que tá bonita, né? Tô clara também Tá aparecendo Ficou Aqui, tá aqui Não sabe de você Só uma, só uma Valeu, 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 valeu Nossa Vambora, vambora Vambora, vambora Tô pra um garotinho Fazer colete Tá aqui, ó Se achando, né? Isso, isso É muito lindo Vocês só me enganam, né, velho Vou fazer a H aqui Opa H é H é meio Pode ter a rush aqui Tá aqui Banguei ele, mano Dado liga Dois liga, dois liga Tem, tem cimento aqui É, cimento não Canudo aqui O showbuzz TR, tá, Danilo? Atrás de tudo Ah, liga Ah, liga Da liga Da liga Da liga I think I can handle that Tem embaixo você Pagar pelo rote Ninguém, né Um armado Caramba Cara, tô sem rinheiro aqui Cara, banga Eu vou entrar sapão Vou entrar sapão Tá Porra Mas com calma Não, não é rush não, velho Banga, banga aqui Pra dominar a MF Talvez tem Banga aí Só veio o smoke Só veio o smoke Tu que tá com uma bang ainda Tu deu pra smoke Smokou aqui também Caralho, tá apertadinho Esse canudo, né Fala direitinho Na esquerdinha Na esquerdinha, J J Tá Tá, agora Pé do Tox Tox Costas, costas, costas Sem saída Boa Caralho Caralho Tô meio das costas ainda, né Quando fomos jogar Vamos jogar É o karma, né É o karma, não é possível Galera Faz um Ruxa B Ruxa B Sem pensar no frag Sem pensar nas consequências Pra morrer Jaca, tem o pé de faca Se tu morrer Nem tentar matar Que vai dar certo Bora Vira, carimal Conto Tóxico Tem água Tem água É só Boa Cimento Fala dele Morto Ai, já comeu Morto Tem AK na água Não vai No ar No ar No ar Alô Oi Tá bugando, Mickey E Mia, manda mensagem lá pra ver se essa flecha é ruim Se não cegou o cara do tóxico ali, se ele não ficou em choque Não, mas essa é boa É, a que você tava atacando não tava passando, velho É isso, é isso, é isso Tem um droga aqui Eu quero servir com a silenciada Tá na mão, Limas Guys, ó Eu vou pegar o cara da liga Com certeza, tá ligado? Vou matar ele agora Mas na calma aí que a gente se reúne daqui a uns segundos Compa a guy comigo aqui na saída do parquinho Eu vou na cabeça Amaguei fundo Calma, tô cego Rua Ué não, é fundo ou não Fundo, fundo Não, foi rua Foi rua? A W fundo Tem um lá no bomb Do rua em eco-bomb O VAP tava aí Era o VAP Dá pra subir isso aqui? Aperta o caminhão Peguei a cara, pra desvalorizar Peguei o fundo Vou flashear outra bomb, Gal Flashei bomb Fiz um smoke Dá pra gente se aproximar Vamo voltar? Vamo voltar? Cara, eu boto pra gente guiar mesmo Matei uma E saí correndo Flasheira Flasheira Ah Fica minha morta Não, dá pra plantar, pô Dá de smoke, tá? Flasheira Um banco, banco, tá aí Ah, tá no caminhão É... Banco, banco, banco E outro chegando aqui, lixeira 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 Flasheira Flasheira Feliz É só do banco É o mesmo É Banco ou banco, banco Banco Tira a cara, tira a cara, garotinho Caralho Tá muito... Pegou muito tiro Terroristas Beleza Caralho Legal, ainda perdeu o frag É então, velho Eu ia operar, mas esqueci de avançar Tira 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 Ó, tem uma flecha que a gente pegou no chão, velho Vamos usar ela com sabedoria Eu vou rasgar isso Let's go Let's go Let's go A parceria na ousadia Flasheira 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 Sai da sua duża Est imp leg� Flasheira 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 Tá no foco. Oh, tá bom. Tá no que ele é no bombe ali, mano. KC-4 ficou lá na ata, rapaziada. Era dois banheiros, eu acho. Era dois banheiros. Caraca, do... Foi na... Na movimentação, velho. Passei, tipo... Buando ali, bunando, movimentando. Bombe. Bombe. São meio... Meio logo. Tempo, doa. Joga de mão dada, joga de mão dada. Tá na rua, hein, banheiro. Covê-me, Wally. Boa. Fio na sala. Acabando de fogo de fogo. Vamos sair. O Danilo tá com de vida, Leminha. Cara, agora que eu fui ver. Que delícia, bora. Vamos fazer o 7, hein. Vamos fazer o 7. Hum, explodido. Tá aí, tá aí. Ué. 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 Tá com de vida, tá com água nele. Fui jogar gaeiro fora, né? Eu vou fora. Tá. Puxou? Puxou? Quem planta. Saída. Avanço, avançou, avançou. Sopão nas costas. Mas, no bom, não tem o... Ava, tava atrás... Caraca. Eu tava dentro da smoke nas costas. Fui. Puxou. Puxou. Valleu, valeu, valeu. Fui. Puxou. Beleza. Pega imp. Corta o B. Vô, vô, vô Pode ser, pode ser Projeir isso Pode ser Olha como tá bonita essa faca, velho Legal Tem sapo, acho que tem sapo, hein Calma Aqui tá suave Tô esperando a gente errar Olha esse medo pra mim, Daniel Tô olhando sapo Sapo morto, um Um rua Banheiro, um Só um, só um tá? É, só um, só um Eu vou deixar você aí, BT Sapo, sapo, sapo C4, 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 c4 dos cimento C4 cimento Cimento, levete Cimento Cimento, levete Cimento Nossa Carai, vê Esmagado Caiu lá, qual é a água? Água, água, água Uma bala Valeu Isso aí doeu, hein Uma czzzinha, né? Czzzinha, velho Uma tag lá Meiuca Tagado Flash fundo Tem fundo Liga Dois fundo Liga, um mais um liga Sou eu, sou eu, sou eu Tem um parquinho Parquinho não São dois, são dois Essa daqui Nossa, velho Vá aqui Paro de mim Tá, tá, tu Bomb Bomb has been lit Fum 팍 Mac Vai Ent cows Fart Ele gosta, ele gosta, ele Menino gosta Terroristas ganham Não, não vou mudar a sense Vem embora Bora querer Eles arrumaram a textura da luva agora, né? Que tava zerada as luvas, lembra? Simoquei sapo Tem sapo, hein? Cê sai do banheiro aí, cê me avisa, garotinho? Aguenta Ah, eu fiquei cego Matei, matei Vem, liga e canudo, liga e canudo Ué Não tem o radar Liga É, é, esse pensamento Olhei o radar Olhei o radar É aqui Azedou, velho Azedou o pé do frango, velho Olha Não é que vão ganhar tudo E aí, galera Bora, bora, bora Qual que é a calma? Matar Tem Tem Ah C'est Assim Ah Liga pelo Eu tô na rua velho Eu tô na rua velho Tô plantando a aqui Swatch É agora, é agora, é agora Eu tô a W, vou ficar A Vambora Só preciso tomar W Kit Bolete E é isso Danilo Tu vai tabelar um smoke na liga e vai me dar o pezinho Pra eu olhar o... Tá ligado o que, né? Uhum Só pegar uma frestola aqui Beleza Apagou Apagou? Mais um Mita, depois dois? Nossa, que a saideira Deveira Olha a flash Mas senta no meu lugar Um Um Hs lá no balão Três eco Pra pegar uma W Tomar um flash na cara Voltou Flash na cara Consegue? Tô, 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 tô Tô preocupado com a liga Tem liga aqui ainda Tão fazendo barulho aqui atrás de mim Tá aqui, tá aqui Bruno Entrou lá sozinho Só o Bruno Tem liga Daqui a pouco, cuidado com as costas de vocês Aí Cell e tal Entrou sapão Entrou sapão, Lima Ai, chegou Costas, costas Cell Cell, direita já é isso aí você pode vir embaixo não caramba tá bugada a comunicação né no jogo não dá não tá ouvindo mesmo fechei água em baixo oi a beleza bora 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 que loucura que loucura que loucura que tá isso aqui rapaziada vamo vamo no maneirinho velho bora não mais uma por ninguém velho tô 12 horas de live já eu tô tranquilo hoje em dia duro só bala eu vou passar para a esquerda ali eu também vou não pode ser vai lá olha a liga acho que tem nossa dois fundos dois fundos ruxando dois fundos ruxando roda 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 eu vou manter aqui e que que tá no caminhão tem que ter um caminhão Fala, do lado esquerdo aí da saída de vocês. Caminhão, 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 na esquerda. Aí, nessa esquerda aí tem um. Foi o caminhão. Foi o caminhão. É, entregamos, velho. Errou. Os terroristas ganham. Caralho. Cara, vai sair. Isso aqui o dia dado não vai sair, velho. Isso aqui o dia dado não vai sair. Cara, então é maior do que no CS2 essas bombas tão buffadas. Eu lembro que na miragem, na noite, tá pegando. Tô no teu caminhão ainda. Bora, galera, bora. Foi mal. Mangara é balão, tá? Não. Tô recuando, Gal. Dragon Lore, velho. Só um fundo peguei. O que foi no... Clashback. Tem um aqui no esgoto avançado. O assessor tava de AW. Uhum. Primeiro aqui o de AW, a gente não esquece, né? Eu tô... Não, não. Tô olhando o fundo. Beleza. Foda, lindo. Fica fechado aí que eu vou deixar passar, ó. Mira sueca agora, né? Mira sueca. Ó. Entrou. Ouvi. É, ouvi. Eu girei lá, tá? Tá. Vou ficar aqui. Entrou sapão. Estou vendo aqui esgoto. Ah, não. Eu ouvi mais também. Pode ter entrado. Pode ter de cara mirando o céu. Eu tô fechado, Tox. Ó. Bangou B pra entrar sapão. Eu tô mirando redondo. Entrando sapão. Ah, tava lá. Tá aí mesmo. Nossa. C4B. 4, 4 aqui. Tá sapão também. Sapão, tá bom. Tô mirando, tá mirando. Que beleza, Lilo. Que beleza. Pega arma pra mim, porra. Pega arma pra mim. Boa, Danilo. Pra tu jogar aqui, ó. No meu peito aqui, ó. Ó. Aí, Lime. Passou pra frente, Lime. Pega arma pra mim, porra. Pega arma pra mim. Não vou avançar não, velho. Gal, cuida da arrecoadinho. Vamos bomber, vamos bomber. Tá, tá. Só o Gal lá? É, eu tô... Vou... 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 Vou no maneirinho. Beleza, beleza. A gente vai no maneirinho, velho. Flash 6. Quer dominar o esgoto? Roger. Flash 6. Flash 6. Não vi nada dessa pão. Não vi nada dessa pão até agora. Ligação, ligação. Muito ligação. Beleza. Tô chegando, Gal. Fica enchei a janela. Rua. Daniel, roda a gente lá. Amor. Nessa forma. Abraão. Rua. Já vim aqui, não tô fazendo nada Pega a Dragon Lord do meu gordinho aqui, ó Tá onde? Já peguei, já peguei Beleza Cimento é meu ali, meu Cuidado que esse cara é liso, hein Eu vim conferir a liga aqui Olha lá Caramba, tá achado, Gal É, então Tá duro, velho Mas você vê Quando eu tô jogando um pouco mal A galera estranha, tá ligado, velho O pessoal Olha Pega aí, Gal, ó, dá a volta por cima É É Pega aí, velho Ei, Danilo, mesma coisa Vamo manter o que tá dando certo Domina lá Eu vou molotovar e vou flechar uma pra tu, garotinho É É Caramba Bora Tem sapão, tem sapão Tem sapão Tem sapão Comeu, comeu já Boa, Limas Beleza, Limas Beleza, Limas Tem mais, tem mais entrar, mais entrar Tem mais nós Beleza, rapaziada Tome muito no jogo, hein Beleza, Caminha E tome, tome jatado, né, Ivoque Tô pensar agora, né Vamo, caramba Que time é esse? Opa Isso Flash também Vou ficar com galonar aqui, esse Não tem flash não, pôs Eu não consigo comprar flash, tá bugado Não Smoke aí, Danilo Vamos lá, sem flash agora Beleza Tem liga, tá Vou pegar aqui Ligação é sua, né Tem, tem Tem aqui pro esgoto, aqui sapão, tá Smoke Tem liga ainda Tem, tem Tem, tem Ah, tem rua já B tá de boa Rua ou liga? Sobe um? Pegou a sessão na liga Corre, Poco Não tem um galo na Ah, tá Velho VAC Tá lá atrás da rua Caramba, velho VAC É duro, né Olha Travou aí, velho Mata um que a gente ganha, Danilo Mata um que a gente ganha, Danilo Mata um que a gente ganha esse round Flashpine Manheiro cego Manheiro Manheiro Ah, tava... Nossa Pula no fundo Caralho, bora galera, bora Porra, tô em choque, cara Mais um garotinho Ah, você pega já Dropo uma também Olha Caralho Caralho Catoral L. Merda Caralho Caralho Pra necessário Mas Militar Tem de viagem Galhão Ser O que é o nome? Flash a rua? Alguém? Eu não tenho flash Flash aí rua, Flash aí rua O que é o nome? Vou tirar o B Ahn... Balão Fundo morto Ah, o vamp estacionado lá no marcando sapão O sapão é teu, né, Liminha? Eu tô meio que... Eu deixei se entrar... Não, beleza. Eu tô olhando cimento Gal, tá do céu Do céu, eu tô olhando cimento C4 Pegou Eu vou operar, eu vou operar, eu vou operar Tira a cara, tira a cara Ué Ué Tinha escutado alguma coisa no plano, vocês não escutaram? Tá na mão, tá na mão Ui, ui A gente tava lá atrás, né? Na hora que você falou que ia operar, ele já tava lá na rua, cara É, então eu tinha escutado, tipo, um barulhinho de um bombe Fundo esse jogo, tá no caro ainda Ah, cê tá vindo aqui, né, Danilo? Gal, vamos lá tomar fundo pra ele achar que cê tá vindo aqui fundo Ó Tem que tá comigo, Danilo? Eu tenho aqui Nada ligação Tem balão, Gal Fica na liga, fica na liga, Gal Tô de mira, não Vou imocar lá Bt dominou o liga, não? Bt dominou o liga, não? Balão caiu Nice Tem fundo, eu acho Liga sua, né, BT, agora Ó, um C4 aqui, esse botão Dois fundos, dois fundos, dois fundos Dois no meu lado Nossa Sério mesmo, volta pro Valorante, cara Olha a rua, alguém? Tô olhando, tô olhando, Gal Cuidado que eles voltando, tá? Soltaram, velho Fica caminhando, Gal Danilo, desce lá, desce lá, confia Tem dois no meu lado, velho Vou ver aqui, velho Tem um rua Tem mais um aqui Ai, aqui, aqui, aqui Como é que tem? Dois subindo, dois subindo Com a bomba Como é que tem a W, velho? Não plantou, tá no Bambi ainda Tô plantando caminhão Tô plantando, velho Hoje é um dia duro Oh, terrorista Que jeito, pessoal Valeu Tão junto, Gal, te amo Valeu, te amo, tamo junto Hoje é um dia aí para entrar na história Que isso? Hoje é um dia para entrar na história, né, velho Valeu, velho Quanti a overpass, hein Salve, salve, salve Salve, salve, salve Salve, salve, salve Fui útil Um a um, velho Um a um Agora chegou um bonde pesado aí, ó Ae, 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 ae Salve, caramba Ae, ae E aí